O Biel Robopão na casa do João O Biel Robopão na casa do João Quem? Eu? Você! Eu não! Então quem foi? Foi a maninha A maninha Robopão na casa do João A maninha Robopão na casa do João Quem? Eu? Você! Eu não! Então quem foi? Foi... Foi... A galerinha! A galerinha Robopão na casa do João A galerinha Robopão na casa do João Isso! Você mesmo! Não foi? Então quem foi? Marca aqui nos comentários, deixa muitos likes e comenta! Beijos! O dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse Ô glória a Deus! É o que, mamãe? Nada não, meu filho! É que eu consegui passar mais uma fase aqui do jogo Ah tá! Que susto! Passou a mão nos meus cabelos, olhou em meus olhos e começou a falar Misericórdia! Mas que menino piolhento! Mamãe, eu tenho piolho, é? Não, meu filho! É o joguinho aqui que tem que matar cada piolho!